Quer comprar gift cards para recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reibuscoins.com.br Bora! Que bora, Joker! Porque se tivesse ocorrido, teria ficado muito complicado pra mim E olha o Rick agora sendo derrubado Na atividade chegou pra auxiliar, Rush é derrubado logo em seguida Um momento bastante delicado para as duas equipes Já temos ali o First Blood e o Rick agora no chão Ainda sofrendo bastante Vemos agora as equipes se aproximando No caso, o Netshoes Miners se aproxima Na atividade já dá aquela riladinha Mas um momento ainda bastante delicado Porque o Netshoes Miners se encontra bastante ralpado Sim, a gente consegue ver a Netshoes Miners fazendo a diferença mais uma vez Conseguindo pegar a Bat Essa trocação é um pouco perigosa Vamos ver Na ponte caiu Na ponte é derrubado logo em seguida Da Rick novamente derrubado É um momento bastante delicado para ambas as equipes E o Broelo agora decide fazer aquela flanqueada Tentar pegar informação da TSM Costas E é uma disputa direta ali São duas equipes que estão ainda naquela briga entre Top 12, grupo de acesso De looting cross porque está fazendo uma rotação um pouco mais atrasada Saindo de Mount House E também vai conseguir entrar na safe com tranquilidade Sabendo que o pessoal de Fields que é Amazon Clips já aconteceu E vai ter trocação agora Olha o Qualy, ele que tem corde Corde sabemos que é uma arma excepcional para conseguir quebrar os gelos Olha Modéstia, faz o avanço MP5X em suas mãos Dead God já consegue deitar com o 7 Temos dois jogadores da equipe da Team Skoda Solid no chão Momento delicado Dead God derrubado logo em seguida Modéstia faz o avanço MP5 em suas mãos Ativa o seu CR7 Vem fazendo aquele avanço que nós gostamos com bastante agressividade Temos um jogador apenas deitado Modéstia, 68 de HP Precisa rapidamente rilar o kit Já vem fazendo isso Enquanto Nando 9 foi fazer o avanço E foi colocado no bolso Qualy consegue os abates Já são três na conta da Team Skoda Solid Pão, sete no chão E squad wipe Diz que fez aquela rotação atrasada Vendo a melhor forma de conseguir entrar na safe Sabendo que vai ter confronto com Corinthians Ângelo foi na linha de frente Acabou tomando aquela bala que dói na cabeça Momento delicadíssimo Já foi levantado Enquanto DZN que o faz o avanço Ele que tem MP5 Olha que bala excepcional Na atividade derrubada logo em seguida Ângelo também É um momento de bastante agressividade de ambos os times Agora fazendo aquele rush excepcional Brenin, duas Vec em suas mãos Já coloca o gelinho para utilizar como proteção Rila aquele kit Vai se movimentando Ângelo, 20 de HP E tem um lança Um lança muito poderoso Pode utilizar a sua vantagem Mas acaba errando essa bala de lança Momento delicado E Brenin se encontra no chão Levantado logo em seguida Ângelo derrubado novamente Olha o Broilo chegando com tudo Na atividade Levantado Acabaram perdendo Rick Field Duas Vec fazendo Estrago por aqui DZN Kill derrubado logo em seguida Field no chão E Broilo já chega para salvá-lo E ainda assim vai mandando muitos disparos Para cima da equipe da XZ Que agora está tudo igual Tudo igual por aqui E na caça do Brenin Vai na caça agora o Broilo Ele que tem car 98 em suas mãos Tentando pegar aquele pixelzinho diferenciado E é um momento delicadíssimo Para o Brenin Vai sofrendo Pixel encontrado Vai tomando aquele 44 É um momento delicado 88 Ai 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 Brenin É tudo com ele XD pode voltar para o lobby A qualquer instante Folha Exatamente A XD sofrendo muita pressão ali E mais uma vez A safe fecha com muita água Na safe A gente vê Fluxo sanduichado De um lado a SS Do outro a TCS Mas parece que os meninos do fluxo Acordarem O Cias está jogando muito É isso Tinha dois jogadores Ainda tem um agora Quem está conseguindo Não teve como Foi atropelo E agora o time do fluxo Tem a oportunidade De segurar o time da SS Nossa senhora Que bala foi essa Cias vai dando o seu nome Por aqui Já joga aquela granadinha Vai para cima do botão Com tudo Já para a BKR Dando o seu nome Coloca no bolso MP40 em suas mãos Chinês é derrubado E colocado na conta Bopes Esquenta aquela granadinha Acaba sendo muito efetiva Porque é derrubado o Romeu Logo em seguida Acaba ficando muito Alfa do Red É um momento delicado Ousado foi De bocão Acabou tomando Bopes vai para cima Para conseguir a defensiva Está esperto Vai se movimentando Squad wipe Corinthians E agora temos o fluxo Vai chegando com tudo Para cima do bonde God kill Já tem dois abates Em suas mãos Momento delicadíssimo Fak Duas back Que que é isso? Que que é dessa do fluxo? Onze abates Na conta Joker Onze abates Nesse momento Fluxo e Corinthians Aquele confronto Que a gente Já conhece Nenhum dos times Na safe Mas o time do fluxo Está com a vantagem Exatamente God kill Do outro lado Consegue levar O Bopes Temos aí 16 minutos de partida Indo para 17 É um momento delicado É fluxo Contra Corinthians Quem será que vai levar? E olha o Fak God kill em suas mãos Já consegue Derrubar o gelo Está muito decisivo Aqui para esse lado Será que está mesmo? Porque o Cias Foi derrubado Já para a BKR Logo em seguida Derrubado Acabou se igualando É um 2v2 Enquanto isso Do outro lado God kill Que que é isso? Consegue deitar o jogador Enquanto o Fak Vai tentando ralfar O jogador que está Do outro lado Do Corinthians Zenac Vem se movimentando E é tudo com ele Ele que já colocou Aqueles gelinhos Para utilizar como proteção Enquanto o God kill Chega para salvar O Jafa BKR Obviamente Muito importante Manter todos os jogadores E o Jafa E é Boia Comemoração Oitava colocação E o Bond Consegue ali Passar a TSM TSM também Não teve uma queda Tão boa Aplicação Tranquilinha Do avião XD não fez uma boa partida E em Kalahari Agora a XD Extremamente punida E com o pronto Da TSM agora É porque Olha a Amazon Crips Salles Consegue encaixar Aqueles tirinhos Para cima do jogador Acabou errando ali Aquela granada Tem que ficar atento Enquanto isso Napon acaba tomando Aqueles tirinhos que dói Master faz o avanço Momento de bastante Agressividade Por aqui Olha a Amazon Crips Didi XM8 em suas mãos Salles tem ali Uma MP5 Vai se movimentando Em busca da TSM E Broco O Fé acaba tomando Aquelas que dói Ficou parado ali Tentando não ser avistado Mas foi avistado Logo em seguida Salles derrubado Didi chega para auxiliar O seu companheiro de equipe Logo em seguida Consegue deitar outro É o momento Delicadíssimo Mas a Amazon Crips Consegue Colocar os jogadores No bolso Joker 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 Amazon Crips Começando muito bem Excelente partida Lá em Purgatória E agora se dando Muito bem Kalahari Que excelente começo No dia de hoje Foram bem ontem Foram bem ontem Deixo do outro lado Vemos a equipe do Corinthians Amazon Crips e SS Olha que momento delicado O Corinthians vem sofrendo Aqueles abates para cima do mesmo Enquanto olha o MTS Chega com tudo Vai fazendo aquela chuva De granada Vemos Fenix Faz o avanço Temos duas Vector Em suas mãos Já consegue contabilizar Mais um abate para SS Enquanto isso Rasuri sofre Na passagem É colocado no bolso SS com quatro abates Que que é isso Joker É Inesperado Inesperado Tim Coda Solid Agora vai de lobby Logo em seguida Los Grandes também Volta para o lobby Momento delicado Jubinha está derrubado Eles que já contabilizaram Quatro abates Acabaram perdendo o Jubinha Um jogador que é de extremo importante Olha o MTS Vai fazendo aquelas chuvas de granada Bota um set Derrubado logo em seguida Vemos o Bob Ele que está preparando também Aquela granadinha Joga para cima do Fenix Nada efetivo no momento É derrubado na passagem Olha o ousado Manda muita bala para cima do jogador E consegue deitar Agora é tudo com o MTS Zenac 29 de HP E ainda assim contabiliza o abate Fluxo abatido em nono colocado E eu não sei se tu reparou Eu reparei Tu reparou? Os Cias Eu reparei Voz misteriosa É Por gentileza Por gentileza Depois a gente vê esse arranjo O replay desse momento Granadinha do Cias Derrubou o Rigby E o Cias E o Cias E também Netshoes Miners Que se derrubaram em Mina Mas conseguiu levantar Eu acho que foi E morreram por gás Morreram por gás Ah não, não A Los Grandes Perdeu dois jogadores por gás E olha o Bren Meu amigo Brenin Jogando muito agora nesse final XD conseguiu segurar bastante Volta em quarto lugar Romeu abatido Temos o Bravo bastante ralfado Chinês Vai fazendo aquelas chuvas de granada Temos apenas três equipes Quem será que fica com buia? Olha o Broilo Olha o Broilo na atividade Consegue deitar a equipe da Nitrox Momento delicadíssimo Tem apenas duas equipes Netshoes Miner contra a equipe da VK Quem será que vai ficar com buia? Olha o Dead God Vai fazendo aquela chuva de granada Duas Vector em suas mãos Dá aquela riladinha do Magic It E o Nando não perdoa Vai fazendo aquele avanço Consegue cravar aquelas balinhas Que dói pra cima dos jogadores Na atividade derrubado na passagem Dead God vazando aquela chuva de granada Já coloca o gelinho pra utilizar com proteção Viva o Cade Já inicia Mais uma vez Uma excelente queda Nove pontos É isso É se manter pra conseguir subir E cada vez mais chegar ali Na Na galera de todo Falei a mesma coisa Mil e capital aí Vai dar uma pegada Abraço aí Já espotando todos os mesmos E olha a Los Grandes Chegando por aqui MVR Tem duas Vector em suas mãos Já consegue deitar um jogador Contabiliza Para a equipe da Los Grandes Guns Excepcional Primeira kill Em suas mãos MVR vai se movimentando Buscando loot Enquanto acaba tomando daninho Já coloca o gelo Pra utilizar como proteção Utiliza o respirador A seu favor Vai se movimentando Juntamente com a sua equipe Já vimos ali o Mamute Tranquilinho MVR é derrubado Logo em seguida Momento delicado Pra equipe Mamute Faz a recuperação do MVR Sabe que é um jogador De extrema importância Na equipe E é um momento agora Que o último jogador da XD Se movimenta Pra recuar Joker É Fluxo em trocação Contra a equipe da Nitrox E o God Kill Afastadíssimo XD encontrada Volta pro lobby Cebolinha acaba encontrando O último jogador E já coloca no bolso Enquanto isso Chinês Que granada Excepcional Consegue deitar o Cias Jogador de extrema importância Para o fluxo Redman fazendo avanço Ampe em suas mãos Mandando muita bala Fala Que que é isso Vira aquele ruxadão Salseiro Que a gente tanto gosta Já consegue deitar Mais um jogador Fá que derrubado É aquela loucura Que a gente tanto gosta Já contabilizando Então pra Nitrox Ter três abates Nossa e olha Esse sanduíche né Que a Tia Semi Tinha conseguido derrubar Dois jogadores Da SS E a Los Grandes Conseguiu pegar os abates E agora Tá fechando E quem tá chegando Pra essa brincadeira Quem é? Amazon Crips Que tá excelente No dia de hoje Exatamente Vamos observando Agora MTS Ele que tá tranquilo Ali no gelo Mas não tão tranquilo Assim Fluxo abatido Porque Ousado Pega God Kill Que era o último jogador Sobrevivente Enquanto isso O Broco Fé Já coloca os gelinhos Pra utilizar com proteção Faz aquela parede de defesa Mas a MTS Chinês Chinês fazendo aquela chuva Pra cima dos jogadores Verão ruxar E comprar essa trocação Da Amazon Crips Junto com a VK E foram punidos E agora o Napon Para o Natividade E vai se movimentando o Red Bops chega No quarto lugar Que que é isso MTS Inicia muito bem Agora a SS Contabilizando Duas kills Na conta E o Fênix Agora vai fazendo avanço Consegue deitar Já pra BKR Ele que ativou Seu CR7 Mas acabou Não sendo efetivo Vai fazendo avanço Olha o Fênix Meu Deus E o Squad Oip SS Que trocação Eu tô sem palavras Agora eu já falo Porque eu fiquei Até confuso MTS Um Deus Que posicionamento E agora a gente vê O Bund Trocando com o Corinthians Mas eu acredito Que essa jogadinha aí Seja Uma das favoritas Pro Jogado de mestre É Exatamente isso Vemos ali Razzur Juntamente do Bops Fazendo aquela chuva De granada Pra cima do Bund Eles que estão escondidos Dentro da casa Temos ali Imagens também Do R7 Que estava esquentando A granada Mudou de ideia Ele que tem A C80 Em suas mãos E olha A granadinha Excepcional Do Bops Consegue deitar O 9 Vai colocando Na conta Zenac Derrubado Logo em seguida Vai contabilizando Agora pro Bond É um momento delicado Faz o avanço Razzur Duas Vec Em suas mãos Coloca de limpar Utilizar com proteção Faz o avanço Pra cima dos jogadores Do Bond R7 é derrubado Squad Wipe E chega A XD Que deu aquela Papadinha Numas kills Ali Viu Joker Essa é a vantagem Foi uma trocação Com a XD Atirando E tentando Captar Qualquer tipo De pessoa Muito atento Nesse momento Vai esquentando A granadinha Jogando pra cima Dos jogadores Da Vivo Cade E nesse momento Quem vai fazendo Aquela granada Também é o Dead God Consegue tirar Um belo De um dano Dos jogadores Da VK Enquanto isso Faz o avanço Mamute É derrubado Logo em seguida Aliás Corrigindo Dos jogadores Da Los Grandes Olha o Guns Faz a granadinha Acaba não sendo efetiva Mas também Vai recebendo E demais Do Dead God Já temos dois jogadores Da VK Derrubados Faz a granada Novamente Guns persistente Quer colocar Dead God Na conta Jogadores da VK Acabam sendo levantados Vai seguindo Cebolinha Se movimentando Ele que tem Balbal em suas mãos Se movimenta Ainda neste momento Já tem ali Zero granadinha Aliás Na mão do Guns Agora que acabou Tudo Mas consegue Aquele Squad Wipe Demorou Mas foi efetivo Demais Enquanto deixa Outro lado Vemos a Net Shields Miners Tentando papar Aquelas killzinhas Contra a equipe Da TSM E SS TSM Já foi colocado Na conta Duas killzinhas Contabilizadas Para a equipe Da Net Shields Miners E vai chegando O Field Ele que está de VK Consegue O abate Para cima Da SS Desse Nesse momento E o Broilho Tarei Presença confirmada Depois eu te mando Depois eu te mando Invite Por favor Não dá Alguém para O Folha Por favor E falando em parar Temos aqui a XD Tentando parar A equipe do Corinthians Mas acaba sofrendo Apenas dois jogadores Brenin Brenin que já utiliza O CR7 Para utilizar como proteção Mas ainda assim Muito prejudicial Acaba tomando O ousado não Para Joker Carapina em suas mãos Muito efetiva Enquanto isso O Luig Nett Do outro lado Sofrendo bastante Porque tem tanto A equipe frente Quanto o Costa E agora colocado O Nitrox atravessar Porque ainda tem um jogador Do lado de lá Do Rio E depois não vai ter mais espaço E agora Acelera Acelora Vai para cima deles E o Qualy Ele não para Vai conseguindo deitar Um jogador atrás do outro O Nitrox Que estava sofrendo Do outro lado Aliás A equipe Da Netshoes O Miner Estava sofrendo E agora é A Los Grandes Porque a equipe Da Tinko da Solid Vai contabilizando Os abates Para cima dos mesmos Corinthians Vai de volta Para o lobby Na atividade Consegue colocar O último jogador Na conta Vem se movimentando Agora a Tinko da Solid Quer parar Os jogadores A Nitrox Enquanto isso O chinês Ele que já tem ali Um lança em suas mãos Sabemos que é uma arma Muito efetiva Vitinha acabou sofrendo Na passagem Broilo derrubado também Netshoes Miners com apenas Dois jogadores E olha o chinês Do outro lado O lança Comendo a solta Em suas mãos Chinês Faz a granadinha Vai esquentando Jogando para cima Dos jogadores Ele que não para Romeu também Não Tinko da solid De volta para o lobby Temos apenas duas equipes É Nitrox Contra Na atividade Da Netshoes Miners É apenas um jogador Na atividade Consegue deitar O jogador Da Nitrox Mas ainda assim Ele está sozinho Tem a desvantagem É dois contra um Na atividade Vai se movimentando A C80 em suas mãos Contabiliza o abate Head muito ralpado Pode ser derrubado O chinês Chega com tudo E é boia Nitrox Top 10 Décima colocação Entendeu gente Pelo amor de Deus A Nitrox Tem 58 pontos No dia A melhor rodada deles Foi na rodada 4 Onde fizeram A aplicação do avião Padrão ainda O ground pode ser Um momento delicado E olha a SS Contra a Netshoes Miners Nesse momento Na atividade Está esquentando Aquela granadinha Vem fazendo o avanço O broilo Corde em suas mãos Está quebrando o gelo Tentando pegar A visão do Jubinha Nesse momento Enquanto na atividade Vai fazendo aquela chuva De granada Momento bastante delicado E o Field consegue Deitar o Jubinha E já coloca no bolso E olha que balaço Do Field Faz o avanço O Rick derrubado Logo em seguida Broilo coloca o gelinho Para utilizar com proteção Rick ainda derrubado MTS esquentando Aquelas granadas Rick vem tentando E o gelo Para fazer Olha o Natividade Se derrubando Momento delicado O Field faz o avanço 4 killzinhas Contabilizadas Para a equipe Da Netshoes Mine Consegue levantar Agora o Dead God General Tranquilo Napon Vai fazendo aquela chuva De granada Rush Faz o avanço Acaba sendo derrubado Nessa passagem Broco Fé Tudo com ele VK que consegue Deitar dois jogadores Nessa passagem Acaba sendo deitado O Dead God É um momento delicado Modéstia Chega Acosta aí E aí Squad Wipe A gente viu Que tinha vantagem Para o time Da TSM Estava fazendo Uma marcação Longa Para cima Do time Da VK VK com 5 Thales também Estava fazendo Aquela chuva De granada Dentro da casa Para cima Da equipe Da XD E o Ângelo Já vai se movimentando Novamente Juntamente com a sua equipe Desenha aqui Do outro lado Tentando pegar Aquele pixelzinho Diferenciado Informações Para passar Para a sua equipe Joker E olha o avanço Do Brenin Vai encaixando O cabo Para cima Da Amazon Crips Excepcional Enquanto isso Temos o Luignetti Chega a costas Excepcional Para ele Vai fazendo avanço O Ângelo Esquenta a granada Guarda o momento certo Tem que ficar atento Mas acaba recebendo Salles agora Esperto demais DZN Que o colocado No bolso Olha o Salles Chegando Com tudo Já estão Exatamente Do outro lado Temos Dead God Consegue deitar O Master Vem fazendo avanço Agora Kawan Ele que tem 12 e 9 Em suas mãos Vai se movimentando Tentando Conseguir Exportar os jogadores Enquanto Deixo do outro lado Temos o R7 Vai fazendo aquela granadinha Mas também recebe Consegue deitar O Rick Field Acaba tomando um dano Mas causa também Um dano no inimigo Kawan derrubado Logo em seguida Bond Passando bastante Dificuldade Olha o R7 Vai se movimentando É tudo com o Broilo Tenta ali salvar sua equipe Muito ralpado O jogador é encontrado Coloca no bolso E deste outro lado Olha o Zenac Vem fazendo avanço Consegue contabilizar o abate Já são 3 abates agora Para o Corinthians O Corinthians também Estava tentando pegar Essas kills em cima Da Amazon Crips Minuto de partida Enquanto olha o do outro lado Quem chega para fazer Parte dessa trocação É a Nitrox Amazon Crips Com apenas um jogador de pé Vitim XP abatido Olha o Chinês Faz aquelas granadas Ele que não para Red derrubado Chinês Ainda com as granadas Nando Bite em suas mãos Sabemos que é uma arma Muito efetiva Consegue deitar Mais um jogador Mas a granada Do Chinês Faz total diferença Agora Joker Triple kill para ele Que granada maravilhosa Eu ainda tinha falado Olha aí o Peck Conseguindo pegar Mais alguns abates E assim né Difícil de entrar Nessa safe Mesmo Quem está se dando bem Mesmo é a Amazon Crips Com um jogador No único campaldi Que tem Quietinha Quietinha E olha o Peck Contabiliza o abate Ele muito eficiente Nesse momento Hostilidade total Não quer papo não Está poucas ideias Enquanto isso Temos o fluxo Muito bem posicionado E agora é o momento decisivo O Cias já tem Contabilizado 3 kills Olha o gol de kill Olha o meu time Que que é isso Excepcional Joker Já para o PKR derrubado O Cias Vem fazendo aquela granada Ele que tem o IP5 E carapina nas mãos Consegue causar um dano No 9 É um momento delicado Bond vem avançando O R7 também Esquentando granada E olha o Cias Na granadinha Deita dois jogadores Olha o Cias Vem como um trem Coloca o gelinho Para utilizar como proteção 5 equipes no jogo 11 jogadores O 9 Pega o carrinho Vai tentando se movimentar Enquanto isso O Cias vai contabilizando Agora os abates Que já somam em 5 Joker Sensacional Jogou demais Quando parece que está perdido Uma trocação Cias com uma granada Consegue fazer toda a diferença Derrubando dois jogadores Atrasando muito o time do Bond O 9 conseguiu fazer a fuga ainda No carro E o R7 estava cozinhando a dele também Não deu tempo Cias foi mais rápido Você tinha falado O jogador do Amazon Crips Ficou vivo até agora Cai agora E é um 4 contra 4 É um momento decisivo Olha o God Kill Chega com tudo Foi a Fluxo Comemoração agora E eles que estão tranquilos Não querem Pega aí a sexta colocação Nitrox Top 10 Vai para o outro lado Da nossa tabela Que dia da Nitrox Muito excelente Podia Produção Vê se consegue botar Alguém da Nitrox Para falar com a gente No final Boa SS sai na vantagem Por conta da rota do avião Me dá SS Olha o MTS Vai fazendo chuva de granada Muito preparado E o Red é derrubado Enquanto do outro lado Olha o Qualy e o Vitim Fazendo aquele wipe XD vai de lobby Muito cedo Joke Eu tentei né rapaziada Minha energia estava positiva Deu para ver MTS derrubado É um momento delicado Olha o chinês Vai fazendo aquela chuva de granada Enquanto isso Bottom 007 vai no avanço Tentando encaixar aqueles disparos Squad wipe SS coloca no bolso Agora Eu, Murilo e Radão junto É um perigo É um perigo Quase afundamos o palco É Não é mole não E olha o Bopes Vem fazendo a linha de frente Já coloca o gelinho E a Danger não perdoou Não perdoou Derrubado pela Danger E agora a Napon Tomou mais uma Resolve jogar aquela granada Para conseguir finalizar o Bopes Ainda assim Chega o Zenac Broco O Fé do outro lado Derrubado E o Vini XL também A Danger está Insana demais Bopes já levantado Vem fazendo aquela granada Precisa rapidamente Fazer a recuperação Porque pode ser decisivo Para o mesmo Enquanto isso o Zenac Muito ralvado Derrubado logo em seguida Olha o ousado MP5 nas mãos Vem chegando fortemente É aquele rush Insano demais Razure Vai levantar o jogador Enquanto o Bopes Na granada Tem que segurar ele Porque está insano demais Logo em seguida Derrubado Complicado Olha o Razure Excepcional Coloca no bolso Enquanto deixa o outro lado Olha a Los Grandes Los Grandes contra a VivoK De Gus Vem fazendo as granadas Enquanto do outro lado Nando também faz as mesmas Olha o Modéstia Vem fazendo o avanço MP5 nas mãos General Double Vec Consegue deitar o Mamute Olha o Cebolinha Tenta fazer o avanço Consegue deitar o General Logo em seguida É com o Modéstia Consegue Nesse momento agora Levantando o seu companheiro de equipe É um momento delicado Para as duas equipes E o General Contabiliza o abate Já são dois abates Nesse momento Para a VivoK E o Dead God Derrubado General também Vem ali colocando os gelinhos Modéstia Para conseguir Recuperar o jogador E olha a Los Grandes Passando uma verdadeira complicação MVR sozinho Olha a granadinha Excepcional Deito o Modéstia Vai jogar a terceira Para conseguir finalizar o jogador Vem ali Fortemente Fortemente Agora MVR Sozinho Mas o Nando Do outro lado Contabiliza o abate VK sofrendo E muito E agora temos A trocação Entre Amazon Crips Natchels Miners A Master vem fazendo O avanço O Broilo Derrubado nessa passagem E pela própria mina Acontece mais Qualquer erro É prejudicial Olha o Field Faz o avanço MP5 Consegue deitar o jogador Consegue deitar mais um E vai contabilizando o abate Apenas 15 de HP Joker Olha o capa Do Field Que que é isso? Anota a placa É o trem Field é o nome dele Natchels Miners Agora brilhando E temos Fluxo Versus Corinthians Nesta trocação E a granadinha do Cias Excepcional Muito bem jogada Vai quebrando os gelinhos Para obter informação Sobre os jogadores Enquanto do outro lado O FAQ Vai chegando fortemente Ele que tem Vec nas mãos Vem tentando chegar Próxima dos jogadores Para conseguir os abates E olha o Cias Deste outro lado Cada um dos jogadores Aliás Contabilizando ali Três kills Menos o Japa BKR Até o momento Joker Que trocação E a SS 9 abates Sensacional E a gente vê agora Que o Guka com o Guteon Não para A NTS com 5 abates Guteon com 2 Trocação insana A ponte tem a possibilidade De segurar Mas está tomando uma bala E é tudo com eles É o momento final da partida Quem será que vai ficar Com este grande buia Na última queda Botão derrubado O Fênix também É o momento delicado Enquanto isso Jubinha Vai pressionando Tenta quebrar o C7 Consegue Coloca o gerinho Para precisar com proteção Vai se movimentando Deixa o outro lado Temos jogador O Vitor derrubado E olha o Kauan Não vem de logão Não Kauan bate no feito Pega o abate Já são 4 Na mão do Bond É tudo com o NTS Que agora Vai de lobby 4v4 Fluxo vs Bond Nesse momento Honesto Não muito Vem fazendo avanço Olha o OneNine M249 nas mãos Vem avançando Agora a equipe Fluxo tem a vantagem Do posicionamento God Kill Vai pressionando Consegue deitar Vitor Excepcional Mais um jogador No chão E é do Cias 4 abates Contabilizados Mais um Jogador Deitado Jogador 8 Rússio 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 Seus E é do Cias